BBC 1 de volta agora meio dia e vinte e nove e a polícia civil concluiu a investigação sobre a morte de um bebê de dois anos que também teria sofrido abuso sexual. A repórter Danila Bernardes tem os detalhes sobre o resultado do inquérito. Boa tarde Danila. Pois é Eva, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Esse crime que aconteceu há pouco mais de uma semana e chamou bastante atenção por causa da situação de crueldade que essa criança de apenas dois anos foi submetida. Olha, só lembrando um pouquinho dessa história, a mãe, a Ingrid Silva Marinho, de 21 anos, ela foi presa logo após o crime por abandono de incapaz. E o padrasto dessa criança foi apontado aí como o principal suspeito por estuprar e depois asfixiar essa criança. Olha, quando isso tudo aconteceu, esse padrasto que foi apreendido, levado lá pra delegacia de apuração de atos infracionais, ele prestou depoimento, mas não confessou o crime, ficou calado todo o tempo. Só que a polícia continuou a investigação e hoje trouxe o resultado desse inquérito. Quem vai falar com a gente sobre o resultado dessa investigação é o delegado Kelps Barreto, da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Boa tarde, delegado. Eu queria que o senhor explicasse pra gente o que ficou comprovado nessa investigação. Esse padrasto realmente é o responsável pela morte dessa criança de dois anos? Boa tarde, boa tarde a todos. Enfim, terminamos a investigação e concluímos que o adolescente realmente matou a criança e torturou a criança em data pretérita. Isso ficou bem claro. A questão do estupro ainda ficou nebulosa, então a gente tá guardando autorização judicial pra fazer confronto de DNA com o material colhido da vítima. A perícia tinha identificado na época que ele tinha sido asfixiado. Foi isso mesmo que aconteceu? Sim, o adolescente matou a criança por asfixia, tampando as vias aéreas dela. Ele confessou pra polícia isso? Explicou a motivação? Sim, ele confessou. Nós conseguimos extrair das declarações dele que ele tava impedido por bastante raiva por conta da mãe e por conta das crianças. Ele tinha se dedicado muito a uma relação e ele era, vamos dizer, um pouco esnobado. A mãe saía, deixava ele com as crianças no final de semana, enfim. Ele foi alimentando essa raiva de forma silenciosa. O que que acontece com esse adolescente agora? Agora ele tá apreendido provisoriamente e aguarda o término das investigações e ele pode ficar apreendido até 3 anos. Ele vai responder por qual ato infracional, doutor? Nós indiciamos ele por homicídio, pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio e de tortura. Por ele ser menor de idade, a pena dele pode chegar a quanto tempo? Ele pode ficar apreendido até 3 anos. Agora, a situação da mãe tá sendo investigada pela delegacia de homicídios, né, delegado? E ao que tudo indica aí, pelo que informou a assessoria, ela continua presa e responde aí por abandono de incapaz. Pelo que vocês investigaram, o que que acontece? O que que ela estava fazendo no momento em que isso tudo aconteceu? Ela estava presente quando ele asfixiou essa criança? Não, a mãe ela tinha saído, conforme ela vinha fazendo há alguns meses, também acho, algo que começou a alimentar a raiva do adolescente. E ela estava na casa de uma amiga, enfim, tinha ido pra alguma festa, alguma coisa assim, nesse final de semana. Muito obrigada pela participação do senhor. A gente fica até um pouco sem palavras, né, com crime, com tanta crueldade, com uma criança, um inocente de apenas 2 anos. Mas a polícia conseguiu aí resolver esse inquérito, esse adolescente de 17 anos aí foi apontado como responsável pelo crime, continua apreendido num centro de internação para menores infratores e a mãe continua presa. É, vai com você. Danila, que coisa lamentável mesmo.